O Supremo Tribunal Federal é o único dos três poderes que paga passagens de primeira classe para viagens a trabalho dos seus membros, dos seus integrantes. E mais do que isso, foi revelado que em apenas uma única viagem, primeiro, que ministros do Supremo Tribunal Federal viajaram com dinheiro público no final do ano para os Estados Unidos, sem que houvesse registro em suas agendas oficiais de compromissos de trabalho. E gastaram 200 mil reais com quatro seguranças nessa viagem. Quatro seguranças ali num período menor do que um mês, custaram 200 mil reais do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, o Supremo ainda, após um trabalho do Estadão, um trabalho da Folha de São Paulo, de atrás dos voos e de quanto custou os voos e de qual foi a classe, quanto custaram as diárias e por aí vai, depois desse esforço de fiscalização da imprensa em relação ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo tirou do ar os sites de transparência para mostrar os custos e os gastos com cada voo. E mais do que isso, ainda você teve denúncias de ministros do Supremo Tribunal Federal pegando voos com jatinhos de empresários que têm casos sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Então assim, é uma esculhambação completa da Suprema Corte com a população brasileira. Veja, eu não sou nenhum xiita em relação a achar que, ah, pô, vai ter uma reunião importante, ah, o ministro da Agricultura vai viajar com assessores relacionados ao trabalho para um país distante, por exemplo, na Ásia, e vai fazer uma negociação para abrir um mercado na Ásia para o Brasil e vai a uma viagem longa e tal, tem a classe executiva? Normal. Isso países desenvolvidos fazem, países em desenvolvimento fazem para viagens mais longas você ter o pagamento de classe executiva para agenda de trabalho. Agora, primeira classe? Primeira classe é para o cara ou para o grande empresário ou para o cara que está fazendo uma viagem de luxo, a primeira classe está acima da classe executiva e só o Supremo Tribunal Federal dos três poderes banca a primeira classe para viagem de trabalho. Não se trata do sujeito, porque para chegar um pouco mais descansado na viagem basta a classe executiva que já dá para você deitar. Por que precisa de primeira classe? Por que o cara precisa ter acesso a vinho e xampanho caro e limitado durante a sua viagem para poder fazer uma agenda de trabalho? Isso é absolutamente injustificável, injustificável. E aí alguns poucos jornalistas fazem esse esforço hercúleo e muitas vezes, eu sei, eu conheço casos desses, o ministro do Supremo liga no jornal, na chefia e fala ao editor, manda seu jornalista calar a boca aí, né? Ou pior, manda esse cara embora. Esses caras que fazem esse trabalho são poucos e são perseguidos por fazer esse trabalho. Por isso é importante a gente dar voz para esse tipo de denúncia para ver se algum senador levanta da cadeira e resolve trabalhar em relação a frear os abusos do Supremo Tribunal Federal e deixa de ser espectador. A gente deixa de pagar o salário do senador para ficar assistindo o que está acontecendo em vez de fazer alguma coisa, em vez de tomar uma atitude do senador deixar de ser comentarista da República para efetivamente cumprir o seu papel de fiscalizar e controlar a Suprema Corte do país. Vamos falar mais sobre esse assunto logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Vou lembrá-los também que eu estou enfrentando um grande desafio, uma grande batalha dentro do meu partido político e eu preciso vencer essa disputa para poder ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com essa batalha que eu estou vivendo agora intensamente todos os dias, e é extremamente maçante, extremamente cansativo, é extremamente desgastante, eu estou absolutamente determinado de ir até o final, eu não vou desistir. Podem puxar meu tapete, podem me dar uma rasteira agora. Não vai ser por minha vontade, a minha vontade eu sou candidato até o final e ninguém me para em relação a isso e ninguém me demove dessa ideia. Agora eu preciso da ajuda e da força de vocês para conseguir levar esse projeto até o final, então se inscreve aí no Projeto Muda São Paulo para a gente caminhar junto nessa batalha. Também lembrando que estão abertas aí as matrículas para a Academia Valete, se você quiser ter acesso a maior e melhor estrutura e plataforma de formação política do nosso país, se inscreva agora, as vagas são limitadas, o período de inscrição é esse, é curto, é reduzido, porque as aulas precisam começar, as provas precisam começar, e a gente tem a formatura no Congresso Nacional do final do ano. Então, Congresso Nacional do MBL. Não adianta depois vir mandar mensagem para mim, mandar mensagem para o Renan, para o Guto, para a Amanda, para o Renato, falando Ah, perdi o prazo, não consegui me inscrever, tem como colocar no meio da academia no ano? Não, começou a aula, começou a prova, meu amigo, você não entra no meio, a matrícula é agora e pronto, acabou. Então, você quer ter acesso a isso? Vai lá, é uma vez por ano apenas, nós trabalhamos com uma turma por ano apenas, então se inscreve lá, o link vai estar aí na descrição. Bom, matéria do Lucas Marquezine. O Supremo Tribunal Federal é, nos três poderes, o órgão que paga as maiores diárias e o único que oferece a seus ministros voos na primeira classe em viagens internacionais. No Legislativo, parlamentares e alguns servidores do Senado e Câmara têm direito à classe executiva de nível intermediário entre a primeira, que é a mais luxuosa, e a econômica, que é a mais básica. No Governo Federal, a classe executiva só é permitida para voos com duração superior a sete horas. Já na Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público, ela é reservada a procuradores. No Supremo, a classe executiva é reservada para juízes auxiliares, pessoas em cargos de chefia e qualquer funcionário em assistência direta ao ministro. Em relação às diárias, os ministros do Supremo Tribunal Federal também têm quantias superiores às oferecidas pela cúpula dos demais poderes. Eles recebem, veja só, 959 dólares por dia de trabalho no exterior, o que equivale a mais de 5 mil reais no câmbio atual e não há nenhuma distinção por país. Então, o cara vai para o Uruguai, tem que 5 mil reais por dia para ele gastar com as suas diárias ficando no Uruguai. Mas eu estou falando para o Uruguai, mas eu acho absurdo porque o Uruguai é um país perto, aqui próximo, e não é um país hiper caro como, sei lá, Suíça, como Dinamarca, que você poderia justificar uma diária um pouco maior. Mas mesmo para países desenvolvidos e mesmo para países muito caros, 5 mil reais por dia, cara, 5 mil reais por dia. Vamos lá, vamos multiplicar, supondo um mês, né? Já dá 50 mil, você multiplica por 10, multiplica por 350 mil reais por mês. Se o sujeito ficar fora do país, ou seja, vale mais a pena para o ministro, né, ficar a maior parte do tempo do seu, não, nem mandato, porque o ministro supremo tem mandato, mas, né, da sua magistratura, da sua investidura na toga suprema. Fora do país, quanto mais tempo ele ficar fora do país, maior vai ser o salário dele. Ultrapassando, obviamente, o teto remuneratório, que é de 44 mil reais, né? Para servidores do tribunal, o valor pago varia de 670 a 900 dólares, a depender do cargo, né? O piso pago pelo STF é maior do que recebem deputados federais, senadores, ministros de Estado e procuradores da República. Quem mais se aproxima dos valores pagos pela corte é o Senado, que paga 600 dólares para a parlamentar. Vamos lá, o poder que mais se aproxima, né, é a Casa Alta da República, que é o Senado, com 3 mil reais, que eu já acho um absurdo. 3 mil reais para cada parlamentar que sai do país e passa um dia fora do país. O Supremo vai além e é 5 mil reais. Aí você vai me perguntar, pô, e aí, na Câmara dos Deputados, você não vai falar? Não tem diária, só tem diária para o presidente da Câmara. E a diária para o presidente da Câmara dos Deputados é menor do que a de um senador qualquer, que não ocupa caso cargo na mesa de diretor nem no presidente. Então, assim, por mais que eu denuncie os abusos, os privilégios e abra mão de atos, eu tenho muita... Porque muita gente que não conhece meu trabalho, não conhece minha trajetória, vem falar, ah, você fala de super salário na elite do funcionalismo público, no judiciário, no ministério público, mas não fala de deputado. Meu amigo, eu já falei tanto de deputado. Ah, mas você não fala dos seus. Eu já abri mão de todos os meus. Todos os meus privilégios eu abri mão. Vai lá e pesquisa. Todos os meus privilégios eu abri mão. Então, não conhece meu trabalho, não conhece minha trajetória. E aí, vem falar na internet. Vocês querem que o quê? Que eu fique repetindo que eu abri mão de todos os privilégios? Isso vai ser minha pauta única? Olha, abri... Me transformei em deputado para abrir mão dos meus privilégios. Não, meu amigo, você acabou. Fiz abrir por princípio e fechou. Eu voltava conversando com o jornalista do outro dia e tal. E aí, você quer o apartamento do funcional? Não, eu não moro no apartamento do funcional. Você pega o seu moradinho? Não, eu não pego o seu moradinho. Mas por quê? Não faz o menor sentido que você não pega. Porque eu não pego, ué? E as pessoas não sabem disso. E por não saber, elas já partem da premissa de que eu pego todos os privilégios e só bato o privilégio do outro. Pelo contrário. Quem propôs cortar salário pela metade durante a pandemia aqui na Câmara dos Deputados fui eu. Vai lá, pesquisa a matéria lá. Deputado propõe cortar pela metade salário durante a pandemia. Quem propôs teto para salário de deputado fui eu. Quem propôs vender todos os apartamentos funcionais e fazer um fundo para educação fui eu. Vai lá, pesquisa. Tem gente que não sabe. Então eu tenho toda a moral do mundo, do mundo, para falar de privilégio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque eu, como deputado, abro mão dos meus. E tenho muito menos do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagina, R$ 5.000 por dia. Para você simplesmente passar uma viagem e falar, isso sem contar o custo da passagem aérea em primeira classe. A gente está falando de passagem de R$ 40.000, de R$ 50.000, de R$ 60.000. Passagem de primeira classe é caríssima. E mais do que isso até, mais do que isso. Com certeza vai achar a passagem mais cara do que isso que eu estou falando. Nem sei qual que é o valor para viagens mais distâncias ou uma viagem de primeira classe. E a gente está pagando isso tudo. E cadê a comissão de fiscalização do Senado para fazer o controle disso? Eu, aqui na Câmara dos Deputados, no poder que eu tenho, que não é de fiscalizar o Supremo, de fiscalizar o Governo Federal, encontrei, denunciei, mandei para o Tribunal. O Tribunal mandou suspender as viagens da Aniele Franco, que gastou R$ 40.000 do nosso dinheiro para ir para Nova York. Usou o avião da Fábio para assistir o jogo de futebol. Eu estou fazendo o meu trabalho. Convoquei a ministra Aniele, a ministra Aniele vai vir à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Fiscalizo o voto dos outros ministros também, os gastos dos outros ministros também. Acho muito difícil vocês encontrarem outra pessoa dentro da oposição, nessa da Câmara dos Deputados, que tenha aprovado mais convocação de ministro e requerimento de fiscalização no Tribunal de Contas da União do que eu. No próprio judiciário, ah, mas você não tem coragem de peitar o judiciário. Reforma da Previdência, quem que apresentou e quem que defendeu que a Reforma da Previdência fosse também para juízes, para promotores, para deputados, que a gente acabasse com a aposentadoria parlamentar. Eu apresentei emenda para acabar com a aposentadoria parlamentar. Nós acabamos com a aposentadoria. Não existe mais aposentadoria especial para deputado. Desde a Reforma da Previdência, você sabia disso? Então, o nosso trabalho a gente está fazendo. A gente espera também que os senadores da República acordem, o Procurador-Geral da República acordem, e façam o trabalho de fiscalização, o Tribunal de Contas da União acordem, e façam o trabalho de fiscalização também em relação ao Supremo Tribunal Federal, que aqui no Brasil, essa sensação de passa, né? Se você é rico, se você é poderoso, você está acima da lei, você não pode ser fiscalizado, você não pode sofrer processo, não sobe nada. Todas as benesses para você. Se você é um cara comum, está fudido de grana e tal, você não tem dinheiro para comprar deputados, senadores e tal, aí você está lascado. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.